Companheiros do Sancão Clube Brasil, hoje eu vou dar uma trabalhada em cima das pastilhas do disco de freio. Já que eu vou tirar o disco, inclusive, eu vou dar um passe que está trepidando um pouco o carro. Pode ser o disco que empenou. Eu vou tirar o disco e vou levar para o torneiro dar um passe bem de leve só para ver se está empenado ou não. Preparei as ferramentas já, o cavalete, chaves, um pouco de estopo, uma alavanca auxiliar, umas pecinhas auxiliar também. Vou tirar a roda, depois vou tirar as pastilhas, vou tirar a pinça, as pastilhas e depois o disco. Vou aproveitar e dar uma lubrificada nos cubos. Depois de ter tirado a roda, note que tirei as quatro rodas, coloquei nos cavaletes. Agora vou começar a tirar a pinça para tirar as pastilhas. Aí depois vou desmontar, tirar o conjunto, o suporte da pinça e aí eu chego para conseguir tirar os discos. Para tirar a pinça, para tirar as pastilhas, é coisa mais fácil. Depois de soltar os parafusos com a chave 14, aí você só vai pegar uma chave de fenda, só forçando um pouquinho aqui, pode notar que ele já vai saindo com facilidade. Agora com a chave 19, você tira o suporte da pinça. Ele também não é difícil de tirar. Aqui atrás tem o parafuso e aqui embaixo o outro. Tira com a chave 19. Com a chave Allen 5mm, na realidade aqui ela é a T30 Torque, mas acho que eu já soltei tantas vezes que ele já está mais para Allen 5mm do que para torque. Olha aqui como solta. Soltando esses dois parafusos aqui, pronto, já está liberado o disco. Aí é só tirar o disco. Como eu vou aproveitar, seria só isso para trocar o disco. Mas como eu vou aproveitar, já que está praticamente tudo desmontado para verificar como é que está o cubo, eu vou adiante. Estou aqui praticamente e já estou, olha pode notar, já saiu o disco. Pronto, já estou com o cubo na mão aqui. Ok? Já vou verificar como é que está. Já vi uma coisa que eu não gostei aqui. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que vai brilhar. Olha ali. Dá a entender que tem alguma coisa ferro com ferro. Acho que os rolamentos já estão indo para o buque. Como é importante você colocar na sua manutenção sempre. Toda vez que for verificar os pastinhos de freio, alguma coisa, já dá uma olhada nos rolamentos do cubo como estão também. Como a manutenção e a troca do cubo já tem em outro vídeo, eu vou... Só fiz esse vídeo para uma troca rápida de disco ou pastilha, né? Porque a parte do cubo já tem em outro vídeo que já mostra detalhadamente como fazer para trocar o cubo. Senhoras, como eu falei, quando eu freava o carro, ele trepidava. Aí que eu suspeitei que o disco estava empenado. Aí trouxe no torneiro. Realmente, ele está empenado. Olha ali, olha. E isso faz o freio trepidar. Depois de ser verificado que o disco estava um pouco empenado. Agora é só a questão de fazer a montagem inverso. Vamos montar. Vou colocar o disco já com o passe dado. Olha aqui o passe. O disco está bonitinho. Vou colocar a pastilha nova. E vamos ver se vai parar a trepidação. Ficsei o disco. Agora coloquei o suporte. Coloquei pastilhas. Pastilhas novas. Pastilha nova. Agora só falta colocar a pinça. Vou colocar a pinça. Eu fixo a pinça aqui para sempre ela não atrapalhar. Ela encaixa direitinho ali. Está vendo? Aí não atrapalha, não cai. Pronto. Pronto. Montada a pinça. Pinça montada. Pastilha nova. Disco. Ok. Está pegando um pouco agora ainda. Mas tem a pastilha nova. Já já. É só começar a andar. Já vai melhorar. Ok. Serviço pronto. Só falta montar a roda. Minha. 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 Legenda Adriana Zanotto